Oi, oi, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando agora, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e deixe aí o seu like e o famoso joinha para estar ajudando no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. Gente, hoje eu vim fazer a nossa compra do mês, né? Da vez passada a gente fez compra para dois meses. Só que como ali na casa o meu armário não vai caber a compra para dois meses, então hoje eu vou fazer compra só para um mês, tá? Tá? Eu e minha mãe aqui, a gente já pegou um carrinho com fardos dela e agora eu levei um carrinho para ela que ela vai pegar os miúdos dela e eu vou pegar os meus, tá? Então bora ver o que a gente consegue levar hoje daqui para a gente passar o mês. E lembrando, tá gente? Depois eu mostro para vocês tudinho certinho o que foi que eu comprei porque tem soma aqui então não dá para deixar rodando o vídeo por causa dos direitos autorais, mas você vai conferir tudo o que eu comprei hoje, tá bom? Vamos! Tchau, tchau! 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 e onze, e minha mãe ligou, né, pros meninos virem, porque o Ubi não levava as coisas, encheu os dois porta-mala e encheu aqui a parte do fundo, ó, de trás do carro, aí eles vieram pra poder levar, né, as coisas, e agora quatro e onze é que a gente tá indo embora. A gente veio, era uma hora, deixou o Daniel na escola e já pedimos o Ubi e viemos, só que como tava eu e ela, tava muito ruim, gente, porque vocês sabem que a mãe não pode ficar sozinha, né, e ela não pode pegar peso, então tive que ajudar ela a fazer um pouco da dela e depois a gente se separou dentro do mercado e foi aquele trem, sabe, mas deu certo. Aí chegando em casa, o que que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que separar tudo as compras porque na hora de ensacolar, na hora de passar no cartão, passou tudo de uma vez. Aí misturou tudo, né, aí ela sabe que depois da linguiça dela, o restante é meu, então né, pela nota dá pra saber o que é meu, o que não é. Agora bora, né? Aí eu vou separar tudo, vou mostrar pra vocês lá em casa a minha parte, né, quanto que ficou e e as coisas, né? Duas horas depois Gente, voltei agora, gente, é nove nove e vinte e três, tá? Da noite. O que que aconteceu? Depois que a gente saiu do mercado a gente foi pra minha mãe, né, porque como eu disse foi passando as compras e como lá é um atacadista não tem pessoas pra ensacolar a gente mesmo tem que ir ensacolando e como só tava eu foi misturando tudo as compras da minha mãe com a minha aí quando chegou lá na casa dela eu tive que separar tudo, né? Tirar tudo da sacola, gente olhar na notinha e ver qual era a minha parte, né? Ela marcou certinho até onde passou a dela que foi a parte da linguiça e da linguiça pra frente era minha só que se fosse pra mim olhando na nota e procurando o que tava ali por sequência ia demorar muito eu fui separando assim já o que eu lembrava de cabeça que eu tinha comprado e depois eu fui conferindo na nota se eu tava realmente certa e claro que eu tava certa, né, gente? Aí eu vou mostrar aqui agora pra vocês o que eu comprei a minha compra, gente eu comprei sim pra passar o mês tá? Só que, por exemplo tem coisas, né? Por exemplo, a fruta, né? Não comprei banana não comprei mamão coisa que a gente gosta mesmo de comer e vou comprar depois outra coisa que eu não comprei foi prestobarba que lá também não tinha e sazon, tá? Eu gosto de sazon de carne e lá também não tinha então não comprei são coisas que eu compro depois mas eu ainda tenho ali então dá tempo de esperar o esposo receber, né? pra gente poder comprar aí eu vou mostrar aqui pra vocês a minha compra deu R$1.067,00 R$266,00 de carne deixa eu só conferir se é isso mesmo é R$1.067,00 e desses R$1.067,00 R$266,00 foi de carne, tá? Comprei tudo lá então assim não tem mais nada pra comprar não tá? Só mesmo verdura quando for precisar e tipo, né? Sempre tem aquele dia que a gente quer comer uma cor diferente e não tem em casa mas esse dia não conta, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês agora só pra vocês terem uma base eu achei que ficou caro em vista das coisas que a gente comprou tá? Eu achei que ficou muito caro isso porque eu fui pra gastar R$600,00 não sei não ia comprar nem a metade aqui vou mostrar aqui pra vocês, ó eu arrumei aqui porque a gente só chegou a gente chegou já R$6,50 eu coloquei tudo aqui aí fomos tomar banho pra ir pra igreja, tá? aí as carnes, né? eu cheguei já coloquei na geladeira então já tá na geladeira mas o restante tá aqui eu comprei esse kit de vassoura ele veio a vassoura e o rodo tava R$16,00 e alguma coisa R$19,00 acho que uns R$20,00 que tava tá? acho que é isso não lembro aí tem a vassoura e o rodo né? eu comprei que tava barato aí eu vou começar aqui meus produtos de limpreza eu comprei buchinha tá? porque as minhas aqui com a gente lavou na casa né? tinha bastante coisa pra lavar acabou gastando bastante buchinha então comprei mais comprei uma escova nova né? pra mim e meu esposo aí sabonete cheirinho que eu ainda tenho um ali é... desodorante, né? sempre compro o que a gente usa e compro um pra mim testando, gente porque a coisa tá ficando difícil pra mim viu? eu não tô me adaptando com esses desodorantes não aí comprei só um a sua lâmpada que eu ainda tenho ali então dá pra passar o mês aí produto de limpeza eu comprei bastante porque lá no apartamento eu não limpava a casa todo dia e ficava limpo, né? fechado aqui eu tenho que limpar a casa de manhã e no final da tarde eu passo em um paninho com produtinho pra tirar poeira porque dá muita poeira aqui aí eu comprei esse vidro grande de 2 litros comprei esse de 2 litros comprei esse de 1 litro tudo isso pra limpar a casa pinho pro banheiro aí um bom ar, né? pra deixar tudo mais cheirosinho comprei uma que boa porque eu tenho uma que boa comprei um sabão em pó do grande de 2 quilos e um amaciante de 1 litro e meio eu gosto desse amaciante só que ele vinha pequeno e lá não tinha pequeno comprei do grande aí pra passar o mês eu tenho ali um detergente comprei mais 2 2 limpo alumínio comprei um novo shampoo e condicionador pro Daniel esse daqui foi o de limpeza aí a gente entra aqui comprei maçã batata bastante batata porque eu quero fazer umas batatas fritas na verdade meu esposo quer fazer, né? suco porque o que eu tinha aqui ele levou pro serviço então eu já comprei pra ele levar pro serviço pocã aqui embaixo tem laranja cenoura não compro muito porque fica na geladeira ela murcha, né? e normalmente só quem come é eu, né? comprei um da Nando do Grande aí comprei bastante milho gente porque eu gosto muito de fazer macarrão arroz, né? temperado eu gosto de colocar aí eu comprei desse daqui, ó envia com milho e comprei só o milho também tá? aí comprei um pouquinho de cebolinha verde de cebolinha pimenta de cheiro comprei mais quatro sardinha comprei esse aqui porque eu amo estrogonofe 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 isso aí mesmo, tá? eu amo aí eu já comprei esse daqui já pronto, né? que é ketchup maionese e mostarda normalmente a gente se usa ketchup e mostarda, né? eu comprei esse daqui que tá baratinho aí minha mãe deu esse potinho de uva pro Daniel, né? então foi ela que deu aí comprei um sal um polvilho doce pra fazer tapioca mais duas massas de bolo um caldinho não é desse que eu uso mas, né? eu comprei um caldinho pro feijão comprei dois feijões dois pacotes de feijão três óleos né? porque a gente faz muita fritura também dois leites pra fazer algumas receitinhas bolo, alguma coisa e meu esposo também gosta de tomar né? mas durante o mês a gente compra mais tava muito caro gente, tava sete real sete real minha gente o mais barato o litro de leite aí eu comprei só dois acho que é por isso que minha compra ficou cara desse jeito aí comprei uns creme de leite né? pra fazer estrogonofe pra comer com essas delícias aqui também goiabada e marrom gracê gente, eu amo isso aqui com creme de leite comprei uns miojo né? pras dias sempre tem aquele dia né gente? pra quem sabe eu trabalho com passo a passo de crochê e pintura então tem dia que tem que ser uma coisinha mais rápida mesmo comprei mais uma margarina dois cafés porque já tem aqui comprei batata palha pra acompanhar meu estrogonofe né? comprei essa bolacha pra encher o meu potinho ali que tá vazio aí comprei um arroz porque eu tenho metade ali então dá pra gente passar o mês tranquilo comprei bombom pra colocar na minha bombonier né gente? eu espero muito que dê pra passar o mês ali porque eu libero só um por dia pro Daniel tá? isso se ele comer todo o almoço dele porque vocês sabem que o Daniel é uma luta pra comer né gente? aí comprei mais dois leite condensado porque ele gosta de chocolate de bolo com calda né? de chocolate com calda então comprei mais dois e o chocolate em pó eu tenho aí comprei molho, tomate comprei cinco pra gente comer com macarrão eu amo inclusive vou fazer uma agora aí comprei pipoquinha doce pra ele doritos gente, eu não costumo comprar doritos quem compra doritos pra ele é minha mãe porque esse bichinho é muito caro muito caro mesmo então eu comprei esse daqui mas tipo vai passar o mês gente ele vai comer um amanhã e depois vai demorar um pouquinho pra ele comer o outro porque não dá pra comprar não gente então eu compro desses mais baratinhos assim né? pra ele comer um dia sim um dia não amendoim também é... demora a acabar porque eu dou bem pouquinho também pra ele ainda acompanho porque eu tenho medo né? de deixar ele comer sozinho pode parecer loucura mas né? precaução mesmo aí eu comprei desse clube social aqui que eu amo essa bolachinha de pizza e essas coisas tudo pra ele né? eu disse que a nossa compra a parte mais cara é a parte do Daniel gente e é mesmo bolachinha de sal pra gente tomar um cafezinho de manhã bolachinha de morango pra ele fazer lanchinha tarde essas coisinhas doces ó esse daqui eu comprei e ele demora eu não dou tudo assim pra ele esse daqui por exemplo ó já tem uns dois dias que tá aqui em casa tá vendo? eu dou uma bolinha e ele esquece porque eu não gosto que ele fique comendo muito doce não sabe? quero que ele se apegue mesmo na comida então eu dou lá duas bolinhas e guardo o resto ele acaba esquecendo aí depois no outro dia que ele vai lembrar né? então é assim que é assim que funciona então dá pra passar um mix tranquilo bolacha né? mais bolacha e é isso gente papel higiênico né? claro pra limpar as coisas comprei um milhinho pra fazer uma graça que também gente tava muito caro 7,50 3 espiguinha mas tá bom né? fazer o gosto da criança então esse daqui foi o que nossa comprinha gente eu achei caro pra falar a verdade de verdade mesmo achei caro aí ficou isso aqui isso aqui ficou 800 e uns quebradinhos né? e 266 a carne tá? pra gente passar o mês comprei frango comprei carne moída carne de boi carne de porco né? tudo lá então essa gente foi a minha comprinha tá? aí para o mês de junho para o mês de para o mês de julho gente para o mês de agosto né? vai sobrar bastante coisa aí vai ser um outro vídeo e eu vou estar dizendo né? o que sobrou o que não sobrou e esse minha gente foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado de estar participando aí né? da comprinha do mês comigo diz aí gente o que vocês acharam eu achei caro sinceramente eu achei caro porque eu acho que o mais caro aqui foi a comida do Daniel mesmo as besteirinhas do Daniel porque eu comprei um arroz dois feijão dois açougar dois café três óleo e assim mais é produto de limpeza as coisinhas e as coisas do Daniel mesmo gente é caro mesmo é ter fio é caro é caro ter fio mas enfim gente espero muito que vocês tenham gostado tá? do vídeo e até o próximo tchau tchau